Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje trago-vos aqui um equipamento que já muita gente me pede há já bastante tempo, ok? E desta vez aqui com a ajuda e a parceria da Minha Casa Digital, a quem eu desde já agradeço por me terem enviado este equipamento para que eu vos possa mostrar aí para casa, é-me possível então agora trazer aqui este equipamento para vos mostrar aí desse lado. Portanto, antes de mais, fica o agradecimento à Minha Casa Digital, o link para o produto e obviamente o site deles está também na descrição. Portanto, passem lá, já sabem, loja portuguesa, envi-os rápidos. Portanto, a Minha Casa Digital, links na descrição. Portanto, que equipamento é que eu trago aqui hoje? Trago-vos um equipamento para fazer a medição de energia num quadro elétrico, ok? Obviamente, podem colocá-lo noutros fítios, mas tipicamente estes equipamentos são colocados num quadro elétrico. E vocês podem agora estar a pensar, Oh Gabriel, então já tens trazido destes equipamentos aqui ao canal que fazem este tipo de função. Porquê é que este era assim tão pedido? Ora bem, o equipamento de referência para fazer este tipo de medição é, obviamente, o Shelly AM ou o Shelly Pro AM50, ok? São, possivelmente, os dois equipamentos mais usados. Talvez ainda o Shelly AM, porque apesar de ser um Shelly de primeira geração, ainda funciona perfeitamente bem para fazer a medição de energia no quadro elétrico, ok? Esses são, de facto, os equipamentos de referência. No entanto, há muita gente que utiliza o ecossistema Tuya ou Smart Life, ok? E muitos me questionam se não existe equipamento semelhante ao Shelly AM, que faça a medição também do consumo energético total de uma casa, da produção de energia de painéis solares. Isto, obviamente, já fica ao vosso critério e consoante aquilo que querem medir, ok? E, portanto, muita gente, como utiliza esse ecossistema, quer ter tudo integrado no mesmo sítio e questionávamos se não haviam equipamentos desses que integravam nesse ecossistema. E, de facto, existem, ok? Tal como é o caso daquele que eu vos trago aqui. Já há algum tempo atrás, o vídeo há de estar aí a passar em cima, eu trouxe um equipamento semelhante da Zemi Smart, mas a medição não era feita por pinças, ok? Era idêntico, mas era preciso, literalmente, desligar o fio do disjuntor, fazer o fio passar por todo o equipamento e depois a medição era feita. Não era tão prático de instalar como o equipamento que eu vou mostrar aqui, nem como o Shelly AM, por exemplo, ok? Portanto, aquilo que eu vos trago aqui hoje é, basicamente, um módulo, ok? Onde vocês podem ligar, inclusive, duas pinças de medição, ok? Portanto, podem medir até dois circuitos com este equipamento, ok? E, portanto, a forma como estes equipamentos fazem a medição é através destes núcleos, destas pinças, ok? Isto vai ficar à volta do fio de fase que vocês querem medir, ok? E vai fazer, então, essa medição. Isto é usado, obviamente, para fazer a medição do consumo total de uma casa, da produção solar. Podem fazer a medição apenas de um circuito, ok? Vamos supor, por exemplo, que, e a maior parte das casas é isto que acontece, têm, por exemplo, um disjuntor dedicado para a vossa placa e para o vosso forno, ok? E têm, por exemplo, outro disjuntor dedicado para as vossas máquinas de lavar e secar. Vocês podem colocar, por exemplo, uma pinça em torno do fio de saída do disjuntor que controla a placa e o forno, ok? Podem colocar a outra pinça na saída do disjuntor da máquina da roupa, de lavar, secar ou quer que seja, e com o mesmo equipamento conseguem medir dois circuitos. Têm a medição do consumo da vossa placa, forno e das vossas máquinas. Obviamente, depois, na aplicação, conseguem ver o consumo instantâneo. Portanto, se está ligado, se não está aí, quanto é que está a gastar? E, obviamente, vão ficar com o consumo acumulado. Têm gráficos, podem verificar ao longo do tempo qual é que é a energia que aquele determinado circuito ou aquele determinado aerodroméstico, quer que seja, está a consumir, ok? Obviamente, tal como eu referi, podem também colocar uma destas pinças no disjuntor, ou na saída do disjuntor geral da vossa casa e medem todo o consumo da vossa casa. Bem como podem colocar na injeção da energia dos vossos painéis solares e medem também a vossa produção solar. Portanto, basicamente, é só colocarem a pinça em torno do fio da fase que querem medir e essa medição vai-vos aparecer na vossa aplicação Tuya ou Smart Life, ok? Portanto, a nível da aplicabilidade, ele vai ser tipicamente colocado num quadro elétrico, ok? Ele até já tem um suporte incluído para vocês o colocarem no quadro. Se vocês repararem, ele tem este pequeno suporte. Eu depois já o vou mostrar aplicado aqui no meu mini-rail de quadro elétrico, mas vocês podem aplicar este suporte no vosso quadro elétrico e o módulo vai simplesmente encaixar aqui e conseguem aplicá-lo no quadro, para que desta forma fique tudo arrumadinho no quadro, sem haver problemas de isto ficar pendurado, fios, etc, ok? Depois, obviamente, têm então as duas pinças. Podem usar as duas ou podem usar só uma. Não é obrigatório que usem as duas, ok? De qualquer forma, este equipamento já vem fornecido com as duas pinças. Portanto, podem aproveitar para fazer então a medição de dois circuitos, ok? A nível de ligações, é muito simples. Têm aqui um N e um L para ligar o neutro e fase. Portanto, têm que alimentar este módulo, mas isto, em princípio, obviamente vai ficar no quadro elétrico. Portanto, não têm problemas em alimentá-lo com fase e neutro, ok? Depois, as pinças têm que ser ligadas nos outros polos. Vocês têm aqui dois circuitos, circuito 1 e circuito 2. E no circuito 1 temos S1 e S2. E no circuito 2 temos S3 e S4. Basicamente, é só ligarem os dois fios de cada pinça nos polos respectivos. Por exemplo, se eu quiser ligar esta pinça no circuito 1, ligo um dos fios no S1 e o outro fio no S2 e está feito. A ordem não interessa, ok? Se eu quiser ligar a segunda pinça, ligo no segundo circuito em S3 e S4. É isso que eu vos vou mostrar já de seguida. Eu vou colocar uma das pinças a medir aqui o consumo desta lâmpada. E vou colocar a outra pinça no fio de fase que alimenta aqui esta tomada, ok? Porque eu, pelo menos para já, não tenho necessidade de aplicar este módulo diretamente no meu quadro elétrico, ok? No entanto, o que eu vou fazer aqui é bastante idêntico àquilo que vocês vão fazer num quadro elétrico. Vou alimentar aqui o módulo através de um disjuntor. E depois vou colocar a pinça em torno do fio da fase que quero medir. Exatamente a mesma coisa que vocês fazem num quadro elétrico. Alimentam o módulo e colocam a pinça na saída do disjuntor do circuito que querem controlar, que querem medir, ok? Portanto, eu vou fazer isso. Vou colocar uma pinça em cada uma das fases e vocês vão ver que depois eu vou ligar a lâmpada e ele vai medir o consumo. E vou ligar aqui a minha estimada varinha mágica que eu costumo usar nestes testes de consumo. E vou acioná-la e vocês vão ver que de imediato a aplicação vai detectar o consumo e vai começar a medir, ok? Portanto, eu vou aplicar aqui o módulo, fazer as ligações e já tornamos a falar onde já irão ver então a aplicação da Tui, a Smart Life, neste caso. E vão ver o módulo a registrar os consumos da lâmpada e da varinha mágica. Ora bem, já temos então aqui o nosso módulo instalado. Como podem ver, eu apliquei-o aqui no meu mini-rail, aqui no nosso quadro de testes. E, como podem ver, ele fica aplicado no rail sem qualquer problema. Portanto, num quadro elétrico, desde que tenha um movimento de espaço para o colocar, ele vai lá ficar aplicado sem qualquer problemas. Eu alimentei-o com fase e neutro que vêm aqui deste disjuntor. E as pinças apliquei-as então no fio da fase, que leva, neste caso, a fase para esta lâmpada e que leva a fase para esta tomada. Desta forma, eu tenho leituras independentes do consumo desta lâmpada e dos consumos do que estiver ligado aqui nesta tomada. Só uma nota antes de avançarmos. As pinças têm posição, ok? Quando vocês abrem a pinça no interior, têm uma seta que indica qual é que é o sentido da corrente. Que, neste caso, será assim, ok? E para aqui também, ok? Portanto, a seta aponta no sentido daquilo que vocês querem medir. Portanto, se eu quero medir esta tomada, então, eu tenho que aplicar a pinça com a seta a apontar para ali, porque é aqui que vou ter o consumo. De qualquer maneira, não há problema. Há uma forma muito simples de vocês identificarem se a pinça está aplicada corretamente ou não, que é verem o consumo. Se o consumo estiver positivo, então a pinça está aplicada corretamente. Se, por acaso, o vosso consumo der negativo, então a pinça está aplicada ao contrário. É uma questão de abrirem a pinça, inverterem e aplicarem novamente de forma correta, ok? Portanto, não há problema se a aplicarem ao contrário. Simplesmente vão ter uma medição negativa. É só inverterem novamente, ok? Claro que a medição pode ser negativa. No caso, por exemplo, de vocês terem uma instalação de painéis solares e estarem a produzir mais energia do que aquela que estão a consumir. E, nesse caso, estão a devolver energia à rede. E aí vai ser sempre negativa, ok? No entanto, regra geral, obviamente que o consumo destas pinças terá que ser positivo. Ora bem, estão então a ver o background do meu telefone. O aspecto do módulo na aplicação é bastante simples. Se voltarmos aqui para trás, como podem ver, ele surge aqui como Double Digital Meter. É o nome que fica por defeito. E temos cá em cima, número 1 e número 2, é o circuito 1. Portanto, a pinça 1 e a pinça número 2. Portanto, elas são idênticas no aspecto. E temos aqui a indicação de Monitoring, que quer dizer que ele está a monitorizar. Não há qualquer consumo neste momento, portanto, não há ali alteração. Mal haja consumo. Aquilo estado muda de Monitoring para Working, ok? Vocês sabem diferenciar e sabem que está a haver consumo naquela pinça. Isto pode ser útil caso vocês queiram, por exemplo, criar cenários na aplicação. Por exemplo, se a pinça número 1 detectar consumo, seja ele qual for, então, despeletam um alerta, uma notificação, algo deste género. Portanto, esta mudança de estado pode-vos ser útil quando vocês estão a criar aqui automações e cenários na aplicação, ok? De fora isso, temos aqui a voltagem. Portanto, é a voltagem de alimentação do módulo, a corrente e o power, que é o consumo imediato. Depois, aqui em baixo, temos o gráfico da energia acumulada. Eu, obviamente, não tenho cá histórico, porque não tenho este módulo ligado, mas neste gráfico vocês conseguem ver, então, o acumulado da energia gasto e registado pelas pinças, ok? Se clicarmos aqui em baixo à esquerda, temos também as estatísticas, ok? O total de energia que já foi consumido, ou neste caso, registado por aquela pinça. Temos por dia, por mês, por ano. Portanto, vocês ficam aqui com esses registros, obviamente, tanto para uma pinça como para a outra, ok? Depois, aqui em baixo, à direita, temos alguns atalhos para alertas que vocês podem configurar. Caso o consumo seja superior a determinado valor, vocês podem ativar os alertas, podem ativar notificações por defeito, caso o dispositivo envia algum erro ou dê algum alerta de consumo excessivo de energia. Portanto, é também uma funcionalidade de segurança que este módulo tem integrado. Vocês podem ter aqui todos estes alertas na aplicação, ok? Agora, vou-vos mostrar então. Vou ligar primeiro ali a lâmpada. Ela vai consumir cerca de 3 watts. 3.4, 3.3, algo desse género. E vocês vão ver que ali o estado vai passar de monitoring para working, ok? Eu vou ligar aqui a lâmpada rapidamente. Está aqui controlada por um Shelly. E reparem que aqui a pinça já mudou para working. E agora temos ali um power de 3.5. Portanto, é basicamente o consumo desta lâmpada. 3.2 agora há de estabilizar agora aqui, ok? Portanto, neste caso, como podem ver, a pinça está a medir o consumo desta lâmpada. Se eu mudar para a outra pinça, não está a acontecer nada, porque não há ainda consumo de energia na tomada, ok? Portanto, vamos mudar outra vez. 3.3, portanto, ele está a medir o consumo sem qualquer problema. Se mudarmos agora para a segunda pinça, eu tenho aqui a varinha mágica. Vou carregar e podem ver que de imediato ele registrou o consumo e mal eu parei, ele desligou. Vou ligar novamente e, como podem ver, de imediato a pinça atualiza o valor da energia e depois volta ao estado de standby, de monitoring, ok? E, desta forma, e como viram até, a reação da aplicação é bastante rápida. Portanto, basicamente em tempo real. Tivemos aqui, se calhar, um delay de 1 segundo, talvez. Não chegou. Não deve ter chegado a 2 segundos. Conseguem ter, então, a monitorização da energia, quer seja da totalidade da vossa casa, quer seja de algum circuito de forma independente. Portanto, desta forma, usando este módulo, conseguem, então, controlar até 2 circuitos. Claro que podem ter mais do que um módulo destes e colocar as pinças nos circuitos que querem medir. Mas, desta forma, têm um controle da energia da vossa casa e permite-vos, obviamente, também saber em que alturas do dia é que estão a gastar mais energia. Permite-vos, desta forma, perceber se o vosso ciclo horário que têm contratado na vossa comercializadora de eletricidade está ajustado, ok? Pode-vos compensar, se calhar, mais um ciclo biorário do que um ciclo simples. Isto depende, obviamente, das horas em que fazem mais consumos. Permite-vos, obviamente, optimizar uma série de hábitos de consumo que vos permite poupar, nem que sejam alguns cêntimos, ao final do mês, no final de um ano e ao longo de 2, 3, 4, 5, 6 anos, obviamente, vão poupando muito, muito dinheiro. E, portanto, além de vocês saberem visualmente quanto é que estão a gastar em cada equipamento, mais do que isso, estes medidores de energia servem, essencialmente, para vos ajudar a optimizar os vossos gastos com eletricidade aí nas vossas smart homes. E fica assim que concluí mais um vídeo. Como sempre, espero que tenham gostado. Espero que vos ajude a tornar as vossas smart homes sempre mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partirem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado, até ao próximo vídeo.